Olá, não te esqueças de te inscrever no canal e para não perder os vídeos que mais gostas, ao lado do botão de inscrever-se tens o sininho. Se clicas nele e escolhes enviar todas as notificações, receberás sempre uma mensagem cada vez que sai um vídeo novo. Obrigado. Bom dia pessoal, sou o Cásio e estamos aqui de volta para mais um vídeo. E desta vez pessoal, estamos aqui para mais um episódio, mais uma partida de Pixelmon Ultra com o Tessive. Olá Tessive. Olá Cásio, tudo bem? Tudo bem contigo, mano? Estou maravilhoso. Hoje não vais cair, né Daneto? Não, hoje não, hoje eu estou firme e forte aqui, agora não cai não. Pronto, está bem. Então, isso é bom eu acho. É bom, é ótimo. Não, agora eu caí. Mas pelo menos não foi do servidor. É, pelo menos não foi do servidor, caiu só da Pokébola. Pessoal, é o seguinte, nós estamos aqui num mapa gigante. Este mapa é um mapa gigantesco. E é criado, foi criado, pelo nosso lendário criador de mapas aqui da série Lucky Pixelmon, chamado Riquelme. O mesmo que fez o mapa de ontem, estamos aqui para mais um mapa. Eu não sei se é que ele fez este mapa, tipo, de ontem para hoje, mas o que eu sei é que eu de madrugada recebi este mapa no e-mail e eu disse, não, o Riquelme já fez outro mapa. Espera aí, eu tenho que ver como é que é este mapa. Eu entrei no mapa, olhem só, tem aqui o mapa do Mew Shiny, pessoal. É o mapa do Mew Shiny. Eu estava a pensar em fazer alguma coisa. Não vou dar spoiler, mas é uma coisa relacionada com o Mew Shiny. Não vou dar spoiler, depois vocês podem ficar a saber no futuro. Bom, pessoal, é o seguinte, estamos neste mapa que tem o Mew Shiny e tem ali, olhem só, aqui a minha logo, o Cercásio, com a minha corrente de dólar e depois tem aqui a minha skin. Olhem só que bonito, só que eu agora tenho o cabelo vermelho, eu já não tenho o cabelo assim. Ai. Mano, tu já não... Mano, tu tá... Mano, mano, mano. Não, ficou bonitinho. Ficou... Aí, pronto, tá pronto. Não, espera, 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 eu já vou fazer aqui uma coisa. Espera aí. Fazer assim. Ai, portão, não funcionou. Onde é que tá? Ah, tá aqui. É isto mesmo, é isto mesmo que eu quero. Pronto, já tenho o cabelo vermelho. Assim fica bom, assim tá bonito. Bom, pessoal, é o seguinte, este mapa tem 300 milhões de minigames, como vocês podem ver. Há muita coisa aqui. Tem uma corrida que eu acho que esta corrida é de cavalos. Esta aqui deve ser da Darifi That You Know. Ou então, ao contrário, eu não faço ideia. Depois, tem o sorteio. Tem aqui o ginásio. Depois, tem ali um PVP, eu acho, dentro desta casinha. Depois, tem... Mano, tu não estás a tentar acertar com flechas, pois não? Não, não, não. É impressão sua, Acácio. É impressão. Eu só quero dizer que este mapa tá tão grande, tão gigante e com tanta árvore que eu tô a lagar. Normalmente, laga-se bastante na jungle. É, sim, o meu PC tá a morrer, tadinho. Já é bom eu conseguir gravar ainda depois de 5 anos de eu ter comprado o PC, né? Eu comprei o PC... Vamos matar isso aqui, então. Não, não, não. Deixa tá, deixa tá. Senão ainda acontece algum desastre aí no mapa. E tenho que repor o mapa. Deixem-me só fechar aqui algumas coisinhas. Só mesmo para isto ficar mais coisa. Para se aguentar melhor. Pronto. Acho que assim já vai aguentar um bocadinho mais. Pronto. Ok. Vocês compreendem, né? Vocês compreendem que é assim a minha vida. Eu tenho que aturar este PC que é um bocadinho cocó. Bom, pessoal, é o seguinte. Temos aqui, então, o ginásio, como eu vos disse. Depois, temos por aqui o sorteio. Vamos lá fazer de uma vez o sorteio. Anda lá. Olha, eu vou para este lado. Aqui estou. Lunala level 100 Shiny. E... Raikwaza level 100 Shiny. Nossa senhora, Lunala. Eu acho que o... Raikwaza é bom, hein? É melhor ler que o Lunala. Não faço ideia, mano. Mas vai dar uma batalha louca. Nunca tivemos uma batalha dos dois juntos. Então... Vou louca. Espera aí. Lunala. Que lucário, né? Lucário. Lunala. Lunala. Level 100 Shiny. Mano, Lunala Shiny. Que bruto. Olhem só que louca. Caraca. Que louca, pessoal. Parece um vampirão, mano. É, mano. Se bem que o Lunala mesmo já de por si já parece um vampiro. Mas, mano, que loucura. Pessoal, enquanto o... Nossa senhora. Mano, o Raikwaza Shiny é provavelmente dos Shinies mais fichas que tem. Caralho. E ele tem Mega Evolução ainda, mano. E ainda tem Mega Evolução. Exato. E a Mega Evolução dele é provavelmente das mais fichas que tem também. Na minha opinião. Nossa, é muito louca mesmo. Eu também gosto do Primal Grodon e do Primal Kyogre. Só que o Raikwaza tem um toque diferente, mano. Tem um toque diferente no Shiny e no Mega dele. É brutal, mano. É brutal. Mas sabe o que é? Ele é bonitão assim porque o Doron também é bonitão, caso. Tem um esquema. Muito bonito. Oh, oh, oh. O Sininho começou bonitão. Oh, oh, oh. Oh, Tessiv. Não forces a barra, mano. Não forces a barra, mano. Não forces a barra que vai partir, mano. Bom, vamos ver então o que é que dizem aqui as bloquinhas. Dizem o seguinte. Mapa. Tema. Mew Shiny. Ok. Era fixe que tivesse saído um Mew Shiny, mano, no sorteio assim. Depois dizem assim. Batata. Depois dizem assim. Riquelme. Aqui novamente. Dois pontos. Fecha parênteses. No meu último mapa que você gravou, fiquei feliz por ter lembrado de mim. Então, é com imenso carinho que fiz este super mapa. Peraí. Este mapa foi mesmo. Ele fez. Nossa, sério? Mano. Pera. Peraí. Eu recebi este mapa para aí às 4 da manhã, mais ou menos. Por aí. Quando ele. Eu postei o vídeo às 10 e meia da noite. Como é que. Mano. Como assim? Caraca. Mano, a sério. Por isso é que eu digo que o Riquelme é tipo o mito. Dos mapas aqui. Do Luke e Pixel Mom. Eu ainda me lembro que os mapas dele, tipo há muitos anos atrás. Eram tipo mapas brutais. Eu sei. Porque eu falava bastante. E por isso é que o nome dele me ficou na cabeça. E mano. Pronto. Ok. Está fixe. Pessoal. Já sabem. Para vocês mandarem os vossos mapas. E vocês virarem também os criadores lendários de mapas aqui no Luke e Pixel Mom. Vocês têm que mandá-los para casixx.gmail.com. Ok? É muito importante que vocês mandem e-mail para casixx.gmail.com. Porque só por lá é que eu vou aceitar os mapas. Porque vocês já me mandaram mapas por diversos e-mails meus. Vocês já foram ao meu e-mail de contacto profissional. Que é o contacto de trabalho. E mandaram mapas por lá. Vocês já foram ao meu outro e-mail. Que é outro e-mail pessoal que eu tenho. Também mandaram mapas por lá. Não é. Vocês têm que mandar no casixxx.gmail.com. Senão eu não vou aceitar o mapa. Nem vou ver. Ok? Depois diz assim. Então é com imenso carinho que fiz este super mapa. Deu muito trabalho. Mas é para o meu youtuber favorito que faz anos. Um dia antes que eu. Caraças! Eu faço anos no dia 2 de setembro de 2000. Eu faço anos no dia 1 de setembro pessoal. E ele no dia 2 de setembro. Caraca. Tenho um carinho enorme por você. Pois estarei assistindo todos os seus vídeos. Me afino de rir com os teus vídeos. Tu é muito engraçado. XD. Muito obrigado Riquelmo. Pela tua ajuda. Pela tua ajuda aqui com os mapas. Por dares os mapas muito fixos. Por apoiares sempre o canal. E por dares sempre aí a partilhar. A dar like. Etc. Etc. Muito obrigado mesmo. E eu espero que vocês todos estejam aí. Também estejam a dar muito muito like. Então só vai. Muito like agora. Muito like. Para mostrarem que gostam da série de Luke e Pixelmon. Rebente o botão do like. Vamos chegar a. Meio milhão de likes. Só vai mano. Meio milhão de likes. Eu sei que nós conseguimos chegar lá. Imaginas agora chegava a meio milhão de likes. O vídeo pegava tipo um bilhão de visualizações. Maior Luke e Pixelmon de sempre. Depois diz assim. Instagram. Arroba porto ponto riquel me desce. Está aí o Instagram dele. E é isto pessoal. Vamos lá ver o que tem aqui estas. É para o PVP. PVPzaço é. PVPzaço. Eu não sou muito bom do PVP mano. O T-Cive é mais. O T-Cive é da época do Jogás 3. Não. Eu nunca joguei. Mas eu joguei muito Skywars. Ah. Então é a mesma coisa. Muito Skywars. Estáis preparado então para ir para o PVPzaço? Bora. Mas cadê? Olha. Eu vou dizer assim. Quem venceu o PVP ganha 10 Red Candies. Pode ser? Beleza. Está bom então. Vai. 3, 2, 4. Espera. Começa no qual? No 3? Começa no 3. 5, 6, 7, 3. Vai. Ah filha da mãe. Ah filha da mãe. Mano. Só compulsões. A sério? Só compulsões. A sério? Só compulsões. É que me vais matar. Só compulsões. É. Filha da mãe. Filha da mãe. Toma. Não. Não. Não vais combar. Não vais combar. Não vou deixar. Não vou. Não vou. Mano. Eu não estou certo uma única vez mano. Como assim? Toma. Espera. Nós estamos a recuperar a vida toda. Não estamos? Espera aí. Dá-me só um segundo. Espera. Espera. Vamos começar outra vez. Vai. Vai para o teu canto. Vou me equipar porque senão estou lixada. Vai. 3, 2, 1. Vai. 0,5. Ah. Você me enganou. Toma. Começa. 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 Vai. 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 Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Mentira. Mentira. Ah mano. Ah. Tomou. Ah mano. Ah mano. Eu sou cara do bebê. Casio. Eu sou mau até a tirar poções mano. Eu sou mau até a tirar poções mano. Meu Deus do céu. 10 ar e candy para mim já. Eu tento tirar as poções ou é que morro. Ah matei. Boa. Olha ganhei 5 ar e candy. Não mas eu já ganhei. Eu já tenho 10 ar e candy garantida. Mas eu tinha uma vida amada. Isto é sim. Não. Não tem muita regra agora não. Já perdeu. Vai. Pronto. Tá feito. Peraí. Estou a gastar só as últimas. Pronto. Vai. Pronto. Game Mode. 1. Ah. Estava com o meio coração de vida mano. Já. Quase que morre. Ok. Deixa-me pegar aqui só as coisas. Já podes pegar aí as rare candies. Peraí. 32. Beleza. Master Balls. Vou pegar aqui nas minhas coisas. Vou pegar em Repel também. Porque vai ser necessário. Repel. E vamos pôr aqui só rapidamente em Peaceful. Pronto. Tudo em ordem. Tudo bonito. Tudo acabado. Pessoal. PVPzão. Fizemos. O T-C venceu o PVP. Ficou com 10 rare candies. E agora pessoal. Já fizemos o sorteio. Agora vamos fazer aqui uma destas corridas. Porque tem aqui um monte de corridas. Eu já percebi que vocês gostam muito de ter muito minigame nos vídeos. Então é. Eu acho muito divertido. Gui os porcos com a vara de pesca. Até a linha de chegada. Atrapalha o adversário atravessando na frente dele. Ok. Pronto. Eu já estou aqui. Oh. Qual é o nome dele? Hein? Rubinho. Felipe Massa. Rubinho Barrichello. Ou Barrichello. Sei lá como é que lhe dizem. Vai. Começa. Vai. Vai porquinho. Boa. Sai daí. Mano. Mano. Tu não me passaste da frente. Você tem que alimentar. Tem que clicar com o botão direito. O que? Para agilizar ele. Tem que clicar com o botão direito. Para ele correr rápido. Espera. Como assim clicar com o botão direito? Não percebi. Para ele poder comer a cenoura. Para ele correr rápido. Clica com o botão direito. Ah. Mas tem que estar sempre a clicar nele? Isso. Ficar clicando. Da hora. Mano. Eu não sabia desse truque. Já era. Que ladrão. Mano. Olha. Você que não sabia? Eu não sabia disso. Mano. Eu nunca andei em cima de um porquinho. É a primeira vez que eu andei em cima. Ah. Está chegando. Fui roubado. Já era. Já era. Cheguei. O Tecid não me falou dessa regra. Eu não fazia ideia. Eu achei que você sabia. Mano. Mano. Estou bem triste. Estou bem triste com o Tecid. Mais 10 arequinhos para mim. Estou bem triste com o Tecid. Estou bem triste com o Tecid. Pessoal. Só por causa disso vou vencer a partida. Pronto. Ok. Foi fixe. Mano. Gostei bastante de ter uma corrida de porquinhos. Façam mais pessoal. Façam corridas de porquinhos. Agora que já sei como é que se corre. Acho que vai ser bastante engraçado. E vai ser bastante divertido. Bom. Agora temos outra corrida aqui. Eu acho. É. Corrida de barquinhos. Vai. Ah. Barquinho. Esta tu não me ganhas. Esta tu não me ganhas. Será? Vai. Já estou aqui. Vai. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. O que é isso pra mim? Caraca, eu já até passei pra... Olha isso, mano. Olha onde é que eu fui parar. Cara, você passou muito rápido. Eu passei do laguinho, mano. Meu Deus. Caraca. Bom, agora tá na hora de ter 5. Eu pego 5. Arre quente. Foi você que chamou o Uber? Uber? Opa! Pera, 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 pera. Uber Boat, Uber Boat, vai. Vai, vai, bora, bora. Uber Boat. Pra onde é que quer ir agora? Pro parkourzinho, pro parkour. Ah, ok. Vamos lá pro parkour, então. Eu vou levá-lo, deixa por aqui no GPS. Pronto, já tá. Ô, querendo fala, tem as balinhas pro cliente? Que balinha? Tem que ter balinha pro cliente, pro cliente pegar uma balinha. Ah, mano, dá-me tu. Tu tens 300 milhões de rare candies aí. Feito pelo errado. Ah, e vira. Aí. Peraí. Ah, tem spliff ali em cima também. Meu Deus. Ah, é verdade. Nossa, tem muito minigame. Tem muito minigame. Que louco. Bom, já tá. Chegamos pro quadro. Paga aí uma balinha. Tó, pronto. Nossa senhora, deu-me uma cenoura, mano. Porque eu sou porco. Minha da mãe. Caraca. Ai, o Pokémon me desafiou. Vai. Manda aqui pra trás. Usa a repeller. Peraí. Peraí, deixa eu sair daqui e show. Toma. Aí, pronto. Aí, pronto. Ah, thank you, thank you. Muito obrigado. Tô preparado, vai. Tás preparado? Tô preparado. Só fala. 3, 2, 1 e só vai. Nossa senhora, nossa senhora. Nossa senhora. Ai, mano. Ah, você pulou. Ah, ferrou pra você. Você pulou. Eu pulei. Eu pulei. Ah, que isso? Como assim? Como é que tu chegaste? Primeiro. Você pulou. Quando você pulou, você fica mais lento. Ih, Casio, você tá ruim nos minigames, Casio. E você quebrou a plaquinha. Dizia dois TMs à escolha. Ah. Depois eu pego. Mano, eu tô bem chateado, juro de Deus. Eu sou bom no minigame, Casio. Tem vídeo ali, não. Pessoal, eu vou só pegar aqui um TM à toa. Só para saber que tenho que pegar um TM. Porque senão depois eu vou me esquecer no meio da partida. Como sempre acontecia. Às vezes chegava a acontecer de eu me esquecer de rare candies e tudo. Vamos lá fazer aqui o spliff. Mas é, vai. É, isso aqui eu sou bom, Casio. Isso aqui não tem como. És bom, és. Isso aqui não tem como. Aí. Vou pegar aqui. Mano, não é possível que também me vais ganhar neste. Vai. 3, 2, 1 e só vai. Ai caramba. Vai. Vai. Brinca aqui com o pai. Vem brincar aqui com o pai. Ah. Nossa senhora, mentira! Ah, já ganhei! Mentira, mentira, mentira. Como assim, mano?! Ah, ganhei casa. Ganhaste um Zoroark level 80 shiny. Eu ganhei um Lucario level 75. Eu não acredito nisto, eu perdi todos os minigames a não ser o Adarify that you know mano, como assim? Meu Deus do céu! Eu nem sei como funcionava O Adarify that you know? É, eu não sabia É, corrida de barcos mano Só que no gelo ele anda muito rápido o barquinho mano Eu acho que vai bom devagarzinho, falei vai demorar um ano para não chegar lá Não, não Anda bastante rápido até E dá drifts e não sei o que Então parece o Tokyo Drift, é por isso que eu canto aquela música Não, Ananifino, Ananifino Tokyo Para, para de... Estive aqui 3 horas a limpar a porcaria do meu inventário Para tu me das bolinhas mano Bolinha para refrescar, refrescar a mão Joga na sua cara para refrescar Bom, o que é que eu precisava de pegar? Ah, é o Lucario né? É um Lucario? Lucario Poké Give... Oh carasso Lucario Level 75 Eu nem vi ainda os ataques aqui do meu Pokémon Deixa-me ver Agora... Hum... É... É... Tá bonzinho assim É... Tá aceitável Tá aceitável Ok, pronto Tô pronto Tô em ordem Tô tranquilo Tô suave na nave E agora sim Acabamos os minigames Depois de não sei quanto tempo Já temos quase 20 minutos de vídeo mano Caraca Mas agora a melhor parte Agora é abrir o Lucky Blocks Agora vai para o teu lado que eu vou para o meu Aqui E vamos abrir os Lucky Blocks E depois eu pego os Rare Candies Não, eu depois pego o TM Que o Rare Candy eu já peguei Pronto Ah, eu não peguei... É... Pokebola Vai capturar como? Vamos lá 3, 2, 1, e... Vamos sair Vai Deixa eu ver o que que vai Deixa eu ver o que que eu ganho Ó... Eu me dei bem nos minigames Mas talvez eu possa dar bem na batalha Mais ou menos, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra É... Não, é que... É, realmente vai ter nada a ver Mas você joga bastante Acho que você sabe mais de Pokémon que eu, cara Ah, mano, mais ou menos Mas isto também é muito questão de sorte Olha aí Já abri quase todas as minhas Lucky Blocks E eu não ganhei um lendário ainda, mano Eu já peguei dois É, então Tens a ver É complicado assim, mano É isso, meu Não vem nada Lucky Blocks vazias Olha isso, meu Nossa Pessoal, 3 Lucky Blocks E não... Mano, faltam-me 3 Lucky Blocks, pessoal Um lendário? Como assim não veio um lendário sequer? Já abri todas? Já abri todas, mano Não tenho equipa Tô lixado Ih, ferrou pra você, casinho Tô lixado Vou ter que capturar este Rollout Ah não, este é level 40 também? Ah, mano Ah, mano Eu tô... Ah, mano O que é que eu faço? O que é que eu faço? Hoje será que é meu dia de vitória? Mano, hoje eu tô mesmo com muita má sorte Não é possível A sério PC Deixa eu pôr aqui um PC Meu Deus do céu Meu Deus do céu, mano Olha lá, Casamo vai pra aqui Pronto, ok Vai ter de ser Deixa eu ver o que é que tens aqui de ataque Pronto, tá bom Este tá bonzinho, já tínhamos visto Este também tá bonzinho, ok Este aqui Que remédio, né? Vai ter que ser Este aqui Também Ok Esta, ok 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 Pronto Os meus Pokémon não tão assim tão horríveis Mas podiam estar melhores em... Em questão de nível Como é que tão os teus, mano? Ah, eu tenho o que? 70, 48, 100, 70, 70 e 47 Isso aqui a gente vai dar aquela roupada É, vantagem na verdade Estou lixado O que é que eu uso, mano? O que é que eu ponho aqui? Ah, mas tem que pegar os Temmin também Já vou preparar um Temmin bom aqui Para esse Pokémon É, eu tô a ver o que é que eu posso pegar Um Temmin que seja louco aqui Assim, bem... Bem forte Não sei, deixa eu ver se tem Não, não tem Não tem TMs, deixa eu ver o que é que há de TMs Não sei nem o que é que há de TMs, mano Só se eu puser um destes Deixa eu ver se este dá Já peguei Já peguei Já peguei Já não posso fazer nada Se não funcionar com nada Não funciona com nada Atenção Não podes trocar a TMs, ok? Beleza, beleza Eu no caso, eu vou pegar Eu não posso pegar Dá a plaquinha, né? É dois TMs Ok Tá bem Vamos lá Pronto Já pus aqui Ah E agora O que eu vou fazer Provavelmente é Para... Para ter sorte Se calhar Vou pôr aqui neste Que remédio? Sabemos que precisamos de... Ah Precisamos... Precisamos de level Temos 15, né? Ele tava a 75 Assim pusemos 10 Ah Olha Pus mais um... Um rare candy sem querer, ok? Também não é... Tranquilo, tranquilo Eu vou pegar mesmo assim Filha da mãe Sério Era porque tava a level 75 Eu tinha 15 rare candies Tinha que ficar a level 90 Ficou a level 91 Sem querer Tranquilo Não faz mal Vai E a Zoroark Shiny Que louco, mano Ah Não sei nem o time Me pegar Que bonito, meu Ah Isso aqui pode ser legal Nossa senhora Vai Tô pronto Estás pronto Então vai para o teu lado Porque é que tu tens o Golurk ali fora, mano? Que Golurk não é meu não? É teu sim Diz-te é sim Vai É a batalha principal Ok? Do surdeiro Então vai o inicial É Vai Joguei Nossa raicuada contra a luna lação, mano Ai Caramba O que é que vai acontecer, mano? Não sei Não sei Vamos lá Não sei Como assim? Espera aí Como assim? Calma, calma Para aí O teu rei quase não era level 100? Era para ser level 100? Não sei O teu vidrinho dizia Ah É verdade Level 100 Eu nem me toquei Pronto Se quiseres pede aí então o level 100 Ih, eu nem me toquei Pede aí o level 100, vai Vou vencê-lo na mesma Mas pronto Nossa Mano, que Hit kill, mano Estão a ver, pessoal? Eu sou bonzinho, pessoal Até Com Com O O O O O O Se vai vencer todos os minigames E provavelmente com a possibilidade de me vencer Eu sou bonzinho, pessoal Se bem que o Lunala é muito a pé, mano Com Com esse ataque, meu Deus do céu Mas pronto, vamos ver Pronto Vai Agora sim Agora sim Level 100 contra level 100 Agora sim, mano Agora sim Vai morrer na mesma Ah, agora ele deu muito cocôzinho Agora sim vai morrer na mesma Ah não Ah Não afetou Não afetou Estás a ver? Estás a ver a diferença? Meu Deus do céu Mano, mas ele não tem nenhum ataque bom, Casio Moongeist Beam Ei, eu não o consigo matar, mano Não acredito nisto Eu não Nenhum ataque meu afeta você Ah, me perdi Matei o Rei Quasa, pelo menos Matei o Rei Quasa, pelo menos Matei o Rei Quasa, pelo menos Não vai dar uma Nossa Ah não, velho Não, não Para, para Na moral Ei, é level 100 Shining, pelo amor de Deus, mano Vai Nossa Senhora Eu não acerto esse Pokémon Ai Nossa Caraca Pessoal, vai ter que ser Sim Ah, eu vou morrer Pronto Já foi mais um Mas tu ainda tens lendários, né? É, tenho F*** Deixa eu ver Segura ai Golurk Não morre Não morre, meu querido Boa, 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 boa Boa, boa Ah, não afeta? Boa, boa, boa Vai, deixa eu ver isso aqui Não Ah, não tem Recover esse bicho não, velho Não, é Recover É outro, que é para si Olha aí Nossa Meu Deus Lunalaz é um monstro, mano Exatamente Vai lá É isso mesmo Au Ah, boa Bom saber que ele dá um dano Bom saber Bom saber Ah, não, para Para, Cássio Isso não... Toma Ah, já era O Moonlight não me curou quase nada, mano Tem que ver se agora seu time vai peitar meu... Meu Kyogre Vamos ver Tem ainda o Lucario aqui Ai, caramba Vai Drop up Show Segurou Toma Ihhh 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 Agora sim, agora... Agora sim, GG Agora... É o teu último lendário, né? Não, tem mais outro Ah, então já tá, GG Pronto, não tenho hipótese Já não tenho... Já não tenho... Já não tenho... Já não tenho pokémons Esse era o mais forte Agora... Agora é só abaixo Isso Ihhh Drop up GG Ué, não Mas pronto Mas o Lunala fez aí um trabalhinho Muito longo Nossa, mas ele é engraçado, velho Meu lendário, mano Nossa senhora, mano Eu devia ter ficado calado Devia ter deixado passar o... O... O Rayquaza, mas pronto O Rayquaza Pronto Sou bonzinho demais Bom pessoal Esta foi a nossa partida Esta foi a nossa batalha No geral O Lunala venceu o Rayquaza Mas a equipa do Rayquaza venceu a equipa do Rayquaza Do Lunala Então... Não sei Digam aí nos comentários quem é que vocês acham que é mais forte Lunala ou Rayquaza Espero que vocês se tenham divertido com esta partida Se vocês gostaram por favor deixem o vosso like Partilhem, comentem muito E é isto pessoal Mais uma vez então Espero que vocês tenham gostado E até a próxima Fiquem bem